Faltam 12 dias para o sinal analógico de TV ser desligado em 5 municípios de Mato Grosso. A entidade Seja Digital e até pessoas que já possuem televisor digital tem doado kit conversor para quem ainda possui os aparelhos de tubo. Mesmo assim, ainda faltam ser entregues 25 mil kits. Maria tem 72 anos, mora no residencial Alice Novak em Cuiabá e já possui kit conversor digital de TV. Aliás, dois. Quando surgiu o kit, já fui no CRAS, já fiz a ficha, já ganhei, né? Já coloquei nas duas televisão. E agora a imagem está bonita lá? Aí eu deito na minha cama, ligo televisão, aí eu ligo o ventilador, vou descassar, beleza, né? Nós temos aí uma quantidade, já passamos a cerca de 115 mil kits entregues. Nós temos aí na base 140, então está faltando 25. Você que ainda não ligou no 47, não acessou o site, seja digital.com.br, ligue, verifique se você tem direito para retirar o kit conversor. O televisor do ponto de táxi do terminal rodoviário do Cochipó era analógico, mas agora é digital, porque tem conversor. E ele melhorou a imagem? Muito, muito, muito. 100%. O que que hoje agora dá para ver na televisão que antes não dava para ver? De tudo, né? De tudo, né? Nós estamos na contagem regressiva, são 12 dias. Então, aquele que ainda não preparou seu domicílio, não viu sua TV, ainda não está digital, tem que ligar no 147, porque tem um processo de agendamento, retirada. Então, quanto antes fizer esse processo, você já começa a participar do processo digital. Para facilitar o acesso, a entidade Seja Digital tem distribuído kits a instituições filantrópicas. A Santa Casa de Cuiabá recebeu 15 kits, a Casa Transitória Irmã Dulce, 5. Este ponto de táxi no terminal rodoviário do Cochipó ganhou o kit de uma pessoa que hoje tem TV digital e não precisava mais da TV analógica. Isso pode ser feito por qualquer pessoa. Nós estamos reforçando que a pessoa ligue, ligue no 147. Ah, esse V eu não tenho, eu nunca participei de programa social. Aí, muitas vezes, a pessoa participou de algum programa social e ela não lembra. Então, nós convocamos, nós convidamos a população a ligar. Às vezes, ela ligou, puxa a vida, o seu beneficiário, aí tá com o kit. Há cidades brasileiras em que o sinal analógico de TV será desligado só em 2023. Em Rondonópolis, será em 5 de dezembro próximo. Em Cuiabá, Várzea Grande, a Corizal Jangada, Santo Antônio de Levejé e Nossa Senhora do Livramento, no próximo dia 14. Dia 14 de agosto, às 23h59, vai ser desligado o sinal analógico. E dia 15 não tem mais sinal analógico. Ou seja, você que não se preparou, não preparou o domicílio, buscando ali um conversor com a Atena, preparar a sua TV. Você não vai captar o sinal digital. Vai ficar sem assistir os programas.